Fala pessoal, vim até de vermelho para anunciar para vocês que o Team Redminer, aquele minerador próprio para placas de vídeo da AMD, lançou um update inclusive ontem à noite, já atualizando o seu minerador para poder fazer a mineração de grain nas placas de vídeo. E aproveitar que a gente está trazendo aí uma solução que vai ter até uma melhoria de hash rate, porque é isso que o Team Redminer trouxe para a gente, e mostrar também como fazer para minerar nessa nova pool chamada Hyper Pool, que promete ter menos taxa de mineração, porque não está muito certo que a Tom Ninja, entre outras, cobram 50%, 45% de comissão, ainda não está meio que explicado o que seria essa comissão deles, e a Hyper Pool promete 5%. Então vamos conhecer e aprender como fazer para conectar nessa pool. Então vamos lá, começando com a atualização do Team Redminer, que você consegue pegar em primeira mão se você estiver conectado lá no nosso grupo do Discord, o link vai estar na descrição, e aqui no nosso canal Update Miners, ou Update Miners, apareceu aqui ontem às 20h47 da noite, que teve um update do Team Redminer na versão 10.18. Clicando aqui, a gente vai direto lá para o nosso GitHub do Team Redminer, que fala que nessa versão 10.18 atualizou o minerador para adicionar o Tom barra grain na mineração com as suas placas de vídeo. E agora a gente vai fazer um teste utilizando o LoL Miner nas rigs de AMD, que eu já tenho pronto aqui, já fazendo a mineração, e inclusive está executando aqui mais ou menos 15.28 Giga Hash, utilizando esse overclock aqui. Não vou mexer em overclock, a gente vai apenas mudar o flagship. O flagship atual está sendo com esse Core Clock e o Core Offset, mas só pega para a NVIDIA, porque tem uma outra rig de NVIDIA desse worker aqui, dessa farm aqui que está sendo utilizada. Mas só para mostrar para vocês que para o LoL Miner estar conectado no Tom Ninja, precisa estar no Tom Mode traço 4, beleza? Isso é uma coisa muito importante quando a gente for ver lá no Team Redminer. Então, olhando aqui no LoL Miner, está fazendo 15.25. A gente pode confirmar aqui no Shelly na box, que no total está aqui 15.30. E agora a gente vai mudar para a mineração aqui do Team Redminer, apenas Team Redminer. E a grande dica desse canal que eu vou dar para vocês é que na mineração, no Tom Ninja e na próxima Pool que eu vou mostrar para vocês, ela tem um modo diferente de você conectar, que é o modo Ice Mining. O Tom Mode 4 do LoL Miner significa o modo lá da mineração de Tom. Então, quando vocês criarem a sua flagship de Team Redminer, vocês precisam colocar aqui o traço, traço, Tom, Underline e Pool igual Ice Mining. Vou até abrir aqui a flagship para ficar melhor explicado. Conectando no servidor do LoL Miner mesmo, com extrato mais TCP, e na porta 9999, que o Team Redminer precisa disso para fazer a conexão, beleza? Então, mostrando mais uma vez aqui o Overclock, que é o mesmo, e a gente vai olhar agora lá no Shelly na box qual que vai ser o Hash Rate. De 15.3, a gente já está praticamente aqui com 17.7, mas se eu não me engano ele faz 18 quando fica tudo organizado, tudo sincronizado. Então, está aí mostrando 18.4, teve um bom acréscimo de Hash Rate, só melhorando aí a questão de eficiência do minerador. Então, se você tiver uma placa de vídeo da AMD, utilize a versão do Team Redminer. Se o seu Worker tem as duas placas de vídeo, tanto o NVIDIA como o AMD, como nesse caso aqui, dessa rig, desse meu outro colega aqui, que tem três AMD e uma NVIDIA, você pode fazer o seu Flight Sheet com o LoL Miner e com o Team Redminer, que vai estar exatamente nesse propósito aqui. Você desce o Team Redminer daquela maneira que eu mostrei aqui para vocês, e lá no LoL Miner você coloca traço traço devices NVIDIA. Você pode até copiar nesse menuzinho, que aí o LoL Miner só vai enxergar as NVIDIAs e só vai fazer a mineração com a NVIDIA. Então, você vai ter mais Hash Rate utilizando nas AMD o seu Team Redminer, e aí no LoL Miner vai apenas utilizar as NVIDIA. E agora, pegando uma dica do Rodrigo Nascimento lá no nosso Discord, que ele é inclusive membro lá do canal, tal com o Nick Rochinho, porque ele veio lá da Rochinha. Ele falou para mim o que seria essa comissão de 50%. Eu até falei para ele que eu não entendi muito bem o que seria essa taxa, porque comissão é mais ou menos como se fosse uma taxa, que na Tom Ninja cobram 50%, e na própria pool da moeda gram, na gram pool, eles cobram aqui de 45% até 37%. Se você deixar em stake, ou seja, guardar dentro da pool, não fazer o saque para o Telegram, pode ficar até 37% apenas de FII. Se você juntar 250 mil grams lá na pool. E é muito estranho isso, né? Ninguém quer saber de FII, de taxa, nem nada de comissão. Mas aí o Rodrigo falou assim, olha, essa Hyper Pool diz que é 5%, ele mandou um print aqui. E eu acessei o grupo oficial da Hyper Pool, e aí os caras falaram, realmente, eles têm 5% de FII na pool, e que o resultado dá de 15% a mais que o Tom Ninja. Inclusive, esse usuário chamado True31337, ele até postou que ele fez quantidades de gram a mais minerando na Hyper Pool, comparando com a Tom Ninja. Então, para conectar nessa Hyper Pool, tem um pouquinho mais de diferença aí para a gente fazer a conexão. Não precisa conectar diretamente a sua carteira do Telegram, muito menos ter extensão de navegador. Você vai diretamente por um bot dentro do Telegram. Então, a moeda gram, literalmente, você precisa ter o aplicativo Telegram instalado no seu computador para você fazer esse acesso, beleza? E aproveitando que a gente já está falando de Telegram aqui, acesse o nosso canal de avisos, o nosso canal de bot, que, inclusive, hoje eu mandei lá e tem uma R$ 30,90 por R$ 7.700. É imperdível. Vou deixar o link na descrição para você acessar nosso canal de promoções e oferta e avisos de vídeo também. Então, acessando o site oficial da Hyper Pool, primeiro a gente vai clicar aqui na bandeirinha da Inglaterra para a gente ter o site em inglês. E a gente vem aqui na parte do HiveOS e clica nesse Hyper Pool Underline Bot, que é o bot dentro do Telegram da Hyper Pool. E para a gente conectar na Hyper Pool, eles não passam o endereço, mas lá no grupo oficial eu catei o endereço e vou passar para vocês. Primeira coisa, a sua wallet vai ser uma Pool ID que esse bot vai dar para a sua conta do Telegram. Então, não tem mais endereço de carteira. Olha só como que a mineração é diferente. Você clica aqui no Get Pool ID e você vai ter esse endereço em hash aqui. Você copia, beleza? Agora a gente vai lá para o HiveOS, vamos editar a nossa flagship lá do meu, da minha worker. Vou vir aqui na flagship. E agora, para eu conectar ou Low Miner ou Team Head Miner, na parte onde a gente colocava aqui o endereço de carteira, por cento ao por cento, você coloca aquele endereço Pool ID que o bot te deu. E aí o Pool Server vai ser esse, que eu também vou deixar no link na descrição aqui, o lowminer.hyperpool.pro 2.8020 que é a porta. E aqui no Low Miner, você coloca o traço, traço Tom, traço Mode 4 ou se você estiver utilizando o Team Red Miner, é a mesma coisa do Tom Mode, tem que ser o Ice Minim, como eu mostrei falando sobre esse minerador. E aí com essa Pool ID, a sua mineração vai cair diretamente lá para aquele bot. Dá uma olhada aqui, quando a gente pegar o balance que eu acabei de conectar aqui, você vai ver que o meu balanço são de 14g, fazendo essa mineração que eu estou pouco mais de 10, 15 minutos aqui. E aí para a gente fazer o saque, também é pelo bot, vocês esquecem site agora. Você pode vir aqui em Withdrawal, para você sacar, e aí você vem e manda os seus Grants que está dentro desse bot que você minerou para Pool, lá para o CryptoBot, como eu tinha mostrado antes, que é a sua carteira de Grants no seu Telegram. Então agora a gente vai ficar alternando sempre essas duas, esses dois bots aqui, da moeda Grants. Uma é um bot da Pool, que você saca, e você faz toda a parte do recebimento da mineração, vai ficar sempre quando você clicar em Balance, e aí quando você atingir, inclusive vou tentar sacar aqui para vocês, eu tenho que atingir mais de 1 dólar. Ó, não conseguiu mandar, o mínimo é 1 dólar em Grants. Uma pena que eles não colocam a cotação atual, que 1 dólar em Grants corresponde a tantos Grants. Mas já aproveitando no dia de hoje, para a gente poder sacar lá então desse bot, jogar na nossa conta lá do CryptoBot, então eles querem que a gente faça o mínimo de 1 dólar de recebimento, de saque. Então a gente coloca aqui, seriam praticamente então 25 grams, aí a gente vai e joga lá para a nossa CryptoBot. Por enquanto eu tenho que clicar no Balance, eu tenho 15, então eu não posso fazer esse saque ainda. O mais interessante que eu acho, que é essa utilização da HyperPool, é que lembra no vídeo de ontem, se você não assistiu, você precisa assistir para conhecer os detalhes da mineração de Gram, é que lá na Tom Ninja, você não consegue sacar os pontos alguma coisa. Lembra que você não consegue fazer nenhum saque decimal, somente números inteiros. E é que parece que quando eu faço o saque, vai vir os pontos alguma coisa. Então a HyperPool já me ganhou nesse sentido. E aí eu vou esperar mais algum tempo para mostrar depois para vocês, ou num short, ou numa live, ou depois até no Instagram, que valeu a pena ir para a HyperPool. E agora é com vocês. Se tem alguém que já está minerando aqui na HyperPool, que já minerou no Tom Ninja, comente aqui embaixo para ver se vale a pena mesmo a gente fazer essa mudança de pool. Mas só desse detalhe que eu gostei aqui de usar também os números decimais, os números quebrados em float, eu já gostei de começar a fazer essa mineração para a HyperPool. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, participa no nosso Discord e também no nosso Telegram de avisos, que só tem promoção bacana lá. E se possível, também se tornar-se membro do canal, que ajuda demais a gente a continuar trazendo esses vídeos. Beleza? Então valeu e até o próximo vídeo.